Música 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 Caralho, caralho! Caralho! O que você quer? Não! Não. Eu sou a Adesua, M-Forma. As pessoas que se querem perguntar como se querem lidar. e até a próxima. Se eu não gostar, eu gostaria de fazer isso. Se você gostar, você gostar de falar. Eu gostaria de fazer isso. Quando eu te disse, eu te deixei de fazer isso. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, se eu te amo. Devemos não A gente tem essa Eu não tenho O meu pai Eu não tenho O meu pai Que não é Porque O meu pai Que é É Que faz Ele vai 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 Ele não era livre. Deve ser livre. Ele não era livre. Não era livre e não era livre. Porque eu estou a ver se você já ouviu. Você não era livre e não era livre. Ele era livre. Eu não era livre. Ele era livre. Ele era livre. Mãe. Você me viu. Eu te amo. Até que o fome dela não era indignada na primeira aula. Até que ele era só um medo de conversar. Porque o pai não estava tão difícil. Chegou ela era a vida de mim. A mãe e a pai e o pai e a ela. A verdade ela era uma vida de mim e estava cuidando de mim. direito a convocer a vir a vizinhança. Você não está me tornando com a ciência? Você é требuante que você aprende com a ciência. Você deve alcançar com o que você não tem pra cá, mas não tem que ver ela agora. A gente tem que ver a que vai ser porque o que faz isso é possível. tanto para me olhar também, mas você não tem que ver? . Ele enviou pessoas que vemcottando o melhor e o Senhor. Ele enviou as crianças. Segundo isso aqui no primeiro dia venía. Manuel fez. E aí, ele enviou dinheiro que exige sua participação. So ficou rata no poder. Hoje para puer aprender. Para depois nós che Yaparemos nossos pachIsas. É uma forma córta que nunca provavelmente... que mostras maravilhas ao disser a todo. Nada ao invés de nos juntar. Aquele pipe caminou. Nesse nada. Até mesmo que o Sonho nosusive kiddas. eu acho que a gente não sabe o que alguns são, a gente tem no trinco. Eu só queria comer. Eu sou um pouco mais, mas eui. Eu estou com um filho de mim cá. Eu gostei de ter aqui no Brasil. Eu sou um coraçãozinho. Me Igual, ele me sentia. Ele levou o meu corpo. Ele levou muito a vontade. Eu era quando ele não pensava. Ele pediu que ele não errou bunu. Ele levava muito de mim minha vida. Então eu não vou olhar pra mim. Quando eu falo, eu falo de uma pessoa que eu falo, eu falo que ela não vai olhar. Agora eu falo, eu falo que ele não quer dizer pra mim. Ela não quer dizer que ela não é o bem. Ela não é o bem. Eu falo que ela não quer dizer que ela não quer dizer que ela não quer dizer. Mas ele ainda não é. Porque deve-se tomar uma mulher. E se dejear, deve estar louvado. Mamãe, eu vou died. A mãe. 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 Vão a questar com a ser humano. Eu vou falar em uma mãe. Deste que eu preciso, é que eu vou fazer uma pipa. Uma coisa difícil, me deixar de ver mais uma coisa, se eu abrir fazer uma pipa que eu vou fazer uma pipa. Agora eu vou fazer uma pipa. E se eu quiser fazer uma pipa... Eu vou fazer uma pipa a pipa. Uma pipa que eu a pipa a pipa. eu vou trazer minha vida uma vez que isso é um mito você é um comadores eu tenho porque eu faço uma mania eu fiz uma Globo e minha irmã eu tenho um bom que eu fiz e eu tive um bom mese FM Eu não tenho medo, não tenho medo. Eu já tinha uma gracia que eu queria. Eu não me lembro agora. Eu falo assim, eu tenho medo. Eu quero falar desse jeito. Eu sempre soco comigo. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Na verdade, a pessoa que foi muitos dos livros, ela era criança, ela era desejosa, ela era mulher que ele havia, ela era para oferecer os que ela se senta. Quando era outro dia, ela mais era quem não era. A pessoa que estava sedia, ela era com fracasso. A pessoa que estava morrendo aqui, ela queria estar sem o amor de Deus. Eu queria saber mais nada que eu ia추�ora a isso. Não a mim mesmo. Eu não quero fazer nada, é que eu poderei dizer que não. Eu não vou tirar a gente. Eu quero falar sobre o que eu estou assistindo. Eu estou fazendo pergunta. Eu estou assistindo um anos atrás da minha vida. as pessoas não se desmães. A gente pode estar comprando, as pessoas que têm tendências mais, como elas vão, elas vão ter que ser uma vida. Mas elas vão ter que ver. Se não tem, elas vão ter que ver. Eles vão ter que ver. A gente vai ter que ver, não é mesmo? Não é mesmo? O que é isso? O que é isso? Oi, amor. Você está fazendo isso? É a minha vida aqui. Você quer dizer que você está fazendo isso? Você não sabe que não está, mas você pode me seguir com a foto. Não vai ser com a foto. Você está com a foto? Você vai ficar com uma foto aqui. Você vê que ela está aqui no mato? Isso é uma coisa do marketing. Vamos lá. Eu não fui ele. Tô, Waddy. Não há um bom coração. Você não tem muita coisa. Você não tem que me dizer. 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 Como você? A casa doceiro? A casa doceiro. Seu que você vai fazer isso. Você não tem que se acolera. Vocês estão acontecendo, você fazendo isso. A Mayeja,ница para vir comigo. Até a segunda falta mesmo para euprar VIDAU. Esperamos que ouviens, mengados? Podeio. Tu下面 mesmo? Por que você inteirá maisemicamente? Foi uma boa coisa. Como você vai falar, é a gente que vai falar com você. Você não me dá pra falar com você? Não, você vai falar com você. Você vai falar com você? Aqui, o senhor. Aqui. Aqui. Quem vai falar aqui? Ela não tem mais 6 anos de quâica a gente quer dizer. Quem vai falar aqui? Aqui, eu vou falar aqui. Você vai falar aqui. Eu tenho problemas, porque você está aqui e não vai aqui. Por que? Por que? Oh, desculpe, desculpe. Por que? Eu sei que eu estou aqui. 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 Vou para você. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Vê o o quê? Por que não te falar com você? Vou te ver. Que se não fosse com esse o cara para te falar? Se inscreva no canal. Não, mas eu não tenho o seu dinheiro. Você não vai falar sobre isso? Mami, isso é uma pessoa que não vai ser mais eu. Mas você é uma pessoa que não vai ser mais não vai ser mais eu. Mas você vai saber que ela não vai ser mais eu. Mas você não vai ter uma pessoa que não vai ser mais eu. Mas você não vai ter como eu. Elas estão bem. Você não precisa interessar que você tenha. Meu nome é meu. Elas estão no ter de Anuário. Você pode ter um bom de ter uma empresa disse que eu tenho aqui em casa. Você pode ter mais que não tem tudo. Você não tem guarda de mar. Você vai ter dano para você. É meu nome é meu. Adelme, é você rar. Você deve colocar suas casas. Você deve ter um papà. Então ele diz que você não está dizendo. Você diz que você quer um papà. E se disseram nas suas casas. Você deve ter com o meu papà. Righto, vamos lá. Você deve ter a sido um papá para não morrer com você. Você não consegue perder aỗiso quanto a sua vida? Não, a gente não consegue perder a uma situação. Você também vai ver que o que não tem você. Você é queira então. Você está comigo, Mami? Ei, ei, se fiquem! É que você está aí, você se sente tão bem. Ai uma sensação dela devia conversar com a ver como ela... Eu não estou agora! Eu sou aqui! Você tem meu nome? Bom dia, Bom dia! Meu Deus! Bom dia, bom dia. Mas tem um pouco de coco. Sim, um pouco de coco. Eu vou te dar uma bebida. Sim, sim. Ok, mas. Você sabe que a Siena é dao? Sim. A Siena é dao, não é? Sim, eu sou. A Siena é dao. Por quê? Por quê? Por quê? A Siena é dao? A Siena é dao. É a dao que você quer fazer. É só que você quer dizer. É só que a Siena é dao. Você quer dizer isso? Não, é só que você quer dizer. Eu só que a Siena é dao. Muito bem. Obrigado. Você vai me ouvir? Oi, eu vou falar. Você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Eu vou falar muito. Eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Você não vai ver. Você vai ver? Eu vou falar isso. É isso aí. Você vai me ver? Sim, sim. Você vai me ver? Você vai me ver? É bom, papá. É bom. Não está bom. Não é bom. Não é bom. Ele não é bom. Ele vai me ver. Você vai ver que você tem uma bebida? Não, não. Não é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vámonos. Você não vai falar. Vámonos. Você não vai falar. Eu vou falar. Vamos lá. Adai? Vai. Vai. Você vai lá. Já me debate que você essa a gente. Ele disse que ela se está mostrando. O meu grupo é giúchia de mim. Já sabe que você não está aqui. Você não está comendo que eu estava dirigindo a sua indústria. Ela me viu sem seu braço só. Mas ela me busca sucar. Mais ela me busca sucar. Ela me busca sucar. Agora ela me busca sucar, até ela me chama sucar. Ela me chama sucar. Ela mecanoga! Você já está me chamando! Você já está me chamando. Ela tem que me chamar. Esta é a minha família! Você quer dizer que isso? Eu tenho uma família que você quer dizer que você não tem mais não tem que eu vou entrar. Você quer dizer que a família mais não tem que eu vou entrar. Você vai falar que tu não queres. Amém, você vai lá? Mame, você vai lá? Mame, você vai lá? Você vai lá? Mame, você vai lá? Não é... Você está me arrumando! Você está me arrumando! Você não vai me arrumando mais não é que eu não vou me arrumando. Você não vai me arrumando. Amém. Quelle qui l'aide ou la personne? Chant! C'est une professe qui ne l'aide pas. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que le réglageais de ta mère? Qu'est-ce que c'est une fille qui a dit que tu n'es pas bien aimée? Sauf que tu as pris ma vie de ta mère et qu'elle m'est datée. Ne vous regardez pas ça. Se você quiser que a menina... São 5 de vocês e depois de derrubar! Mas o Oliver Fkah é estent apresentado à Min defense. T Wood, ela vai falar herói. Min defense, Min defense! O Patrick! Voa aí, meu nome, meu nome! Mme例えば! Min defense! Acho que ela foi aboçada à Minardi Me추. Sim, não dá nada nada mais eu pediça-vos para o meu irmão. Merve o meu irmão! deuts dessas? Meu irmão, está no coração para escaner. Não sei! Você tem que ver o meu irmão. Eu não sei se não, deixa mais eu. Meu irmão é nada, está no coração para isso! Adelante, está no coração de Deus! Mocha, eu tenho que ver. Kaya! Kaya! É hora de bestar, hein? Amém.